Aleluia! 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 A dor Aleluia! É tudo o que eu sou A dor É tudo o que eu sou A dor Sim Deus me propôs E quem poderá Para a voz De um coração Aleluia! Aleluia! Se eu subir Aos céus Eu sei que lá Estás Se eu querer Contar Mais profunda Nunca Poderei Só Sentar Do meu olhar Tu és o Deus Que me solta Tu és o Deus Que me dê Não tenho Toda 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 Nada Pode Tal Nada Pode Tal Tal Cada Toda 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 Que contenha o amor de Deus Se adora, Senhor Adorar eu que sei Adorar eu que sou Nada pode acabar com o adorador Dão esses tempos sonhos Que contenham a voz de Deus Se adora, Senhor Adorar eu que sei Te adorar eu que sei Minha força vem pro Senhor Nada pode dar Adorar é o que serve Adorar é o que sobe Nada pode dar Adorar é o que serve E por que não a pode crer Adorar é o que serve Adorar é o que sobe Nada pode dar Adorar é o que sobe E por que não a pode crer Adorar é o que sobe Amor de frente adora, Amor de frente adora, Senhor. Aleluia! 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 Tem prisões E por Deus Não há morte E Deus Adora Não há morte E Deus Adora Não há morte E Deus Adora Senhor Amém